Autoriza o árbitro, partiu o Edno, cobrou o pênalti, goooooool da Portuguesa, olhou para a área, fez o levantamento, o corte, a sobra do Noroeste, pode sair o gol de empate, goooooool. Goooooool do Noroeste, Léo Mineiro, camisa número 11. Agora teve a surpresa, o Atilson roubou essa bola do Marcelinho, já invadiu a área, fez a finta, ele vai marcar um golaço, goooooool. Goooooool da Portuguesa, Atilson, camisa número 6.